Salve, amantes da natureza! Salve, galera! Vou fazer um serviço aqui hoje, galera. Eu já tirei essa areia que estava aqui. Vou fazer um serviço para quando alguém vir de carro poder descer aqui. Eu acho que não vai dar para descer agora. Porque eu tenho que fazer uma linha aqui, ó. Aqui onde já tem uma viga, sabe? Aqui tem uma viga. Já é uma viga da entrada de antigamente. Eu vou fazer o quê? Vou bater uma linha aqui reta. Está lá embaixo, cavar uma vala para depois fazer um muro. Aí, fazer um murinho dessa altura para poder jogar a terra que está ali para cá. Eu já vou jogar a terra antes de eu fazer o muro, porque não vou fazer esse muro por agora, né? Mas aí os carros já podem descer. Se não chover, pode descer, né? Assim o carro sobe e desce mais fácil, né? Porque tem acessimento. Mas eu já vou fazer porque quando eu vim a entregar material, a próxima vez, eles já podem descer aqui embaixo para deixar o material. Vou cavar aqui, ó. Só cavar. Jogar para cá, né? Jogar para cá. É o que eu tenho que fazer, ó. Não é muito fundo também, tá? Só essa fundura aqui, ó. Porque é isso aqui, ó. A fundura que eu vou fazer. E vou jogando aqui para cá. É isso que eu vou fazendo aqui, ó. Cava, cava e joga. Eu acho que aqui tem uma viga, ó. Então vai ser na altura da viga. Vai ser mais baixa ainda. Vai ser menos cavada ainda. A viga está aqui já. Porque eu sei que tem uma viga aqui que foi colocada. Os carros desceram no fundo no passado. No Alienígenas no passado. Aí depois a gente vai fazer o caminho indo lá para lá, direção à porta. Vai ter um caminho. Eu acho que vai ficar bem legal. Olha lá. O céu já está reclamando, já está trovejando bastante. Carrelão pegalejou. E vai bem chum. Carrelão pegalejou e já tovelá gelou. E aí... Ó. Trabalhando com... Trabalho faz uma coisa aqui, outra ali. Coisa tem para fazer. Trabalho tem. Tem trabalho, só não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas trabalho... Bastante. A live ontem foi muito da hora, muito bom. Obrigado a todo mundo que compareçam na live. O pessoal que está assistindo também, depois que acaba a live, o pessoal está assistindo. Eu vou terminar esse pedacinho e mostrar para vocês mais ou menos como é. Aí eu vou dar uma farsa e eu vou fazer até lá embaixo. E aí eu mostro para vocês. Isso é, se a chuva não chegar. É. Se a chuva chegar, eu mostro... O que vocês acham, gente? Comenta aí. A chuva vem ou não vem? O que vai dar para fazer? Se a chuva chegar, eu paro. Você come caladreza. Você é uma princesa. Você come... Olha o vento, gente. O vento que está aqui. A chuva está chegando. Está dando uns pingos já. A chuva está chegando. Está dando uns pingos já, gente. Meu Deus. Agora, você botou o pé do frango. Ei, Pitoco. Ei, Pitoco. É, Pitoco. Não, não é? 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 Todo dia é assim. É. Mais cedo é um sol do lascar. E a tardezinha... Chuva. Chuva. Dale chuva. Toma chuva. Olha onde o Pitoco está escondido. Pitoco, você está escondendo aí. Pitoco. O que foi? O que você está caçando aí? Pitoco. O Pitoco, ele está caçando alguma coisa ali. O que foi, Pitocinho? Olha isso. Eita, gente. Não dá atenção mais não. Aí era. Foi-se embora. Olha o rabinho dele ali. Gente, o Pitoco está caçando alguma coisa. Eu entendi ali, passou alguma coisa pelo meu pé. Eu saí correndo. Olha lá. Ele está caçando alguma coisa. O que é, Pitoco? Algum bichinho ali, sei lá. Aí, gente. Está vindo. Tanto que ele já... Está dando tempo, hein? Preencheu. O tempo está dando. Por enquanto, o vento está forte, mas a chuva não chegou. O Pitoco continua ali cavando, ou caçando, e eles eu cavando. Tem alguma coisa ali. Raiz. Raiz. Tem muitas raízes. Essa árvore que morre aqui. Olha. Olha. Que bom, galera? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Caminho já. Começou o caminho da chácara já, hein, gente? O caminho da entrada da chácara está aí, ó. Já fez a marcação. Uma rua já para entrar. Aí vai daqui até lá embaixo, viu, gente? O caminho vai ser grande. No futuro, quero colocar um pé de coqueiro aqui. Anão, um coqueiro anão aqui e um coqueiro anão lá na entrada. Sim. Se der, um outro ali, outro no meio. Mas aqui no meio das pontas aqui já é o principal, já. Um ali, outro ali. Aí eu faço uma cimentada aqui no meio. Deixo com um grama, se possível, né? Se não possível, deixo sem. Só no cimento mesmo, para evitar carratolar. Só no cimentado aqui até aqui embaixo. Aqui fica a garagem. Onde a pâmula está ali, ó. Faço uma cobertura ali. Não, onde a pâmula está. Mostra lá. Onde a pâmula está ali, aí faço uma cobertura ali. Sim. No muro e faço uma garagem. Bem da horinha ali. É verdade. Está uns 2, 3K. Ela já desce aqui, ó. Ela já desce e já para na garagem. Para na garagem ali. Aí tem uma outra ruinha, um caminhozinho. Chegando até lá embaixo na porta de casa. Tem que começar a fazer e dar forma as coisas, né? Fazendo os cavados que vai ter que cavar. Fazendo o que der, né, gente? Vou fazendo devagarzinho o que der. Depois eu vou organizando. Essa parede aqui, ó. Eu vou fazer essa parede aqui com... Com as coisas especiais, galera. Provavelmente eu não sei se eu faço essa semana ou outra semana. Vai ser com aproveitamento da natureza. Então, vamos fazer essa parede aqui. Vai ficar bem da hora. Bem joinha. E aí nós vamos mostrar para vocês, beleza? Deixa o like. Não se esquece. Se inscreve no canal, galera. Nós estamos precisando bastante do like. Falar do kawai aí para a galera. É. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo do kawai. Para deixar o link do kawai. Para vocês irem lá se inscrever. Para vocês irem lá ativar. É. Baixar o kawai lá. Para ajudar nós a ganhar um trocadinho. Beleza? É isso aí. Até amanhã. Valeu. Tchau, galeria. E aí. Tchau.